Integral de x ao quadrado ln de x. Eu vou realizar essa integração pelo método da integração por partes. Nesse método, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que chamar uma parte de u e outra de dv. Por que eu faço isso? Porque eu tenho aqui o seguinte, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v dv. Então, aqui eu tenho uma parte que eu chamo de u e o que resta de dv. Então, eu vou fazer o seguinte, vou marcar aqui quem que é u e quem que é dv. O u eu vou chamar de ln de x. Então, fica ln de x. O que sobrou na expressão, que é x ao quadrado dx, é o dv. Então, aqui ficamos com x ao quadrado dx. Sim. Então, agora, se o u é ln de x, então quer dizer que o du é 1 sobre x dx. Se o dv é igual a x ao quadrado, se a derivada de v é x ao quadrado, então se eu integrar o dv, eu vou ter que integrar o x ao quadrado, que é quanto? x ao quadrado, x ao quadrado, sobre 3. Então, ok. Agora, basta eu substituir esses valores lá na minha integração. Então, eu vou ter o que? Eu vou ter que a integral, que é de x ao quadrado ln de x dx é igual a u vezes v. u vezes v. Então, é o que? Vou mudar aqui a ordem dos fatores, vai ficar x ao cubo sobre 3, vezes ln de x, menos a integral de vdu. vdu, x ao cubo sobre 3, vezes 1 sobre x. Então, vai ficar 1 terço fora do integrando, que é a constante multiplicativa, e aí vai ficar x ao cubo sobre x. o que é a mesma coisa que o que? x ao quadrado de x. E agora, integrar isso é fácil. Então, eu vou ficar com o que? Vou copiar a primeira parte, que é x ao cubo sobre 3, estou falando dessa parte aqui, vezes ln de x, menos 1 terço vezes, qual que é a integral de x ao quadrado? x ao cubo sobre 3, então fica x ao cubo sobre 9. Por que sobre 9? Porque aqui, na integral de x ao cubo, vai ter que ter um 3, né? x ao cubo sobre 3, vezes 3, fica quanto? Fica 9. E mais uma constante, o c. Então, aí, está integrada a função x ao quadrado vezes ln de x, por meio da integração por partes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.